O jogo de hoje foi épico, foi épico por tudo o que aconteceu. Uma equipa que está na luta como nós estamos, como muitas equipas estão, e que estava abaixo da linha d'água, não queremos estar mais, não queremos. Depende de nós, e é isso que nós temos que nos agarrar com esta alma, com esta coragem, com esta entrega. E a verdade é que, por incrível que pareça, a primeira parte não foi má. Faltam-nos ali duas coisas que não podem acontecer, e temos que assumir isso, que é a falta de agressividade no último terço, ou seja, criamos várias situações, vários cruzamentos. A primeira parte não foi má. A verdade seja dita, na primeira oportunidade de golo, mérito, um lance que estudado, sabíamos do desvio do Pedro Sá no primeiro posto, tiveram mérito nessa situação de bola parada, e aos 47 minutos, mais um golo de bola parada. Isso não retira o mérito ao Portimonense daquilo que fez nas bolas paradas, mas foi duro para aquilo que a equipa estava a fazer. Sem bola, estávamos a deixar algum espaço, a deixar alguns apoios frontais de sair com critério no Portimonense para depois atacar a profundidade, mas tenho que regaçar aqui e reforçar que a primeira parte não foi má, apesar de irmos para o Balneário e perder por 2-0. Agora, uma equipa que faz perto de 30 remates, só merece ser relógio. Procuramos essa felicidade com muita alma, com muita entrega e com qualidade. Ninguém se escondeu do jogo, antes pelo contrário, e fomos atrás do jogo com tudo, como se da nossa vida dependesse, como se fosse o último jogo da nossa vida. E isso ficou patente. Independentemente do resultado que pudesse acontecer, era sairmos de campo com o sentimento de tudo termos feito para ganhar o jogo. E fizemos tudo. Acabamos por ganhar, de uma forma mais do que justa. Não gosto de falar em justiça, é que a marca mais golos, é verdade, mas não poderia haver outro resultado. Por aquilo que fizemos, por aquilo que sofremos, e por começarmos atrás do resultado de uma forma como todos nós vimos, mas o futebol é assim mesmo. Há que reagir. Descemos ao inferno, de uma maneira que não se estuma dizer isto, mas é verdade, tocamos lá, e tivemos que nos agarrar uns aos outros e fazer destes 45 minutos, assim, da parte, o jogo da nossa vida. E assim foi. Em termos estratégicos, a alteração foi notória, da entrada do Panha, porque é um miúdo que não tem medo de errar e a bola sai muitas vezes jogável e com critério. teve espaço para jogar e aproveitou isso. E o Patrick para termos mais presença na área. Tudo o resto do que foi falado vai ficar para sempre na minha memória e na memória dos jogadores, porque eles sentiram isso. Sentiram e a resposta foi deles dentro de campo e foi fantástica. Fica entre nós. Um dia, um dia, contarei, sem problema. Eu tenho que reforçar aqui que não é... É muito difícil. Uma equipa que está por cima do jogo, que está com mais oportunidades, está com mais remates e a verdade é que passado 45 minutos, volta ao balneário a perder por 2-0. A jogar em casa. E também me custa dizer isto, e sem apoio. E é duro, é muito duro. E nós tivemos que nos agarrar. Somos nós que jogamos, eu não jogo, mas quem me dera também poder ajudar aqueles guerreiros que foram lá para dentro. E foram os heróis. Não está nada a ganhar, foram 3 pontos. Temos muito ainda para percorrer, muito ponto para ganhar, muito jogo para disputar com esta alma, com esta entrega. Mas a resposta foi fantástica. E os jogadores agarraram-se uns aos outros, acreditaram que era possível, pela primeira parte que fizeram, e aumentaram os índices daquilo que era preciso. Não só em termos estratégicos, como em termos mentais. Foram de uma capacidade incrível. Assim, se nós repararmos, o Ruben tinha cartão amarelo também, na primeira parte. Vale o que vale, mas um cartão amarelo condiciona sempre nas ações defensivas, no um para um. E o John, o Murilo, é um jogador vertical, é um jogador rápido. Com os dois, com o ponta-de-lança, com o Patrick e com o Thor, sabíamos que aquela cobertura ao Ruben seria... Iamos fixar mais os centrais do Portimonense e a qualidade depois do David e o próprio Penha a lançar e a carregarmos daquele lado, sabíamos que podíamos tirar proveito dessa situação. Os golos não estavam a aparecer como queríamos, mas estávamos com volume ofensivo. Não tínhamos tempo a perder. Saiu o David, não estava a fazer o mau jogo, antes, pelo contrário. Recuamos o John para ter espaço, porque é um jogador que, com espaço, desequilibra e desequilibrou. E o Pité, de vir de fora para dentro, acabou por também fazer um golo fantástico e vários remates e estiveram todos bem. Mas passou por aí. Passou muito por aí e quem entrou acrescentou qualidade, acrescentou intensidade e, acima de tudo, veio ajudar a equipa naquela alma que precisava e teve. Muita. Mais do que estar a pensar no calendário dos outros, nós temos que olhar para o nosso. Portanto, trabalhar esta semana bem, recuperar os jogadores, preparar o Braga com tudo. Uma boa estratégia, recuperar bem os jogadores em termos mentais, físicos, mentalmente. Normalmente, acima de uma vitória é sempre mais fácil, mas, acima de tudo, este já foi, está para trás, três pontos muito importantes e aí concordo em parte consigo, mas discordo noutra porque qualquer equipa pode ganhar em qualquer lado. Portanto, é esse foco que nós temos que ter e acreditamos ali dentro do balneário que temos capacidade para ganhar em qualquer lado. Portanto, siga, isto agora não para mais. Tchau.